Depois do deputado querido. Obrigado, obrigado presidente e colegas parlamentares. Quero fazer dois registros. O primeiro registro é que o projeto do Código Penal, que foi objeto de uma comissão especial para elaborá-lo, iniciou a tramitação do Senado, recebeu mais de 600 emendas lá no Senado e o seu relator, o Senador Pedro Taques, havia programado para a leitura do seu relatório no dia de hoje. Contudo, com a forma como ele tem conduzido esse tema, ele resolveu apresentar o seu relatório, um relatório preliminar para que todos tomemos conhecimento, porque esse Código contém muitos temas polêmicos de desconstrução de valores éticos, valores morais, da família, etc. Então ele entendendo isso, ofereceu então um relatório preliminar e na próxima semana, por certo, fará a leitura. Além de ter aberto um novo prazo para apresentação de novas emendas. Eu fico muito feliz porque esta realmente é uma postura proativa no sentido de encontrar uma redação que corresponda aos anseios da nossa nação. O segundo registro que eu quero fazer, caro presidente, é o registro de uma menina de sete anos que levava merende escolar para casa para dividir com os avós com quem morava. Essa menina foi encaminhada ao Conselho Tutelar, muitas entrevistas, foi em Curitiba. A imprensa de Curitiba noticiou. Aí eu faço a seguinte reflexão. Imaginem, e os programas Fome Zero e outros tantos de inclusão da pobreza, onde estão? Pergunto ainda, puxa, nós estamos reclamando por recursos para a educação, estão aqui os alunos pressionando para votarmos logo esses royalties. Nós estamos reclamando por recursos para a saúde. E agora nós vemos uma questão de uma criança ficar em estado de inarnição para ajudar a alimentar os avós, numa cidade rica, Curitiba. Então, senhor presidente, como é que podemos entender a incoerência do governo estar perdoando dívidas de 12 países africanos, perdão simplesmente de dívida, renegociação, como se nós estivéssemos nadando em dinheiro, como se nosso povo não estivesse precisando, como se a saúde não precisasse de recursos. Essa é uma incoerência que nós não conseguimos entender e que nós deixamos aqui esse registro da nossa indignação para que essas coisas não ocorram. A nação tem que tomar conhecimento disso. Muito obrigado, presidente.